Vamos esperar, gente, vou esperar até a próxima partida. Ah, não, gente, nem pensei, né? Já, já. Olha o vídeo, a gente vai jogar esse jogo aqui, olha, do tsunami, entendeu? Que vai subindo aos poucos, entendeu, gente? Daí, eu não sei, porque o que não tá acontecendo com a minha roupa? Porque ela não tá mostrando, só tá essa roupa aqui que... Ó, peraí, eu vou subir aqui pra te mostrar, gente. Aqui, olha, a calça, só tá mostrando a calça, né? Mas tudo bem. Daí, gente, esse choco é igual a isso aqui, ó. Tem muitas águas e você vai ter que ficar em um lugar alto. E se você sobreviver, sobreviveu, né? Daí, eu lembro que você ganhou um troféu ou um negócio. Mas vocês vão ver, tá, gente, quando eu terminar, entendeu? Quando eu terminar essa partida, vocês vão ver como que é o jogo. Tá, a gente tá andando nisso aqui. Deixa eu andar nisso aqui. Deixa eu andar mais... Aí! Não, gente, você vê que a minha tá... Tá me empurrando? Como que a minha empurra ficou aqui, né? Tá bom? Não, não tá bom, né? Vamos lá. Vamos ficar andando? Aí, ó, cada vez tá bem rápido. Hoje, eu tô indo com uma água. Eu consigo, né? Eu consigo, né? Eu consigo, né? Eu consigo, né? Eu vou não. Agora eu consigo, né? Até o final. Final. Aí, até o final. Pronto. Júlio Henrique da Mário da Lá... Ah! Eu morri. Ai, 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 ai. Não, gente, tem um empurrando o outro. Como que eu vou subir lá em cima? Ó, ai, subi, subi, subi. Agora eu estou perfeitamente segura, né? Eu vou... Ah, não! Estão achando que é quem? Que eu sou agora seguradora? É eu que vou subir na cabeça de vocês. Vou subir na minha cabeça. Ai, gente, é só a minha blusa que não tá aparecendo mesmo. Mas tudo bem, eu só vou subir na... 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 Meu Deus! Não! Ai, ó, viu? Com o pai da menina, que ela me empurrou. Eu tenho um troféu, né? E dez moedas. Então, deixa eu ver. Será que eu consigo comprar uma coisa aqui? Acho que não, né? Não, eu consigo sim. Consigo sim. Agora só sobrou seis. Eu vou ver o que eu posso comprar. Ai... Tá, já vamos subir pelo castelo. Porque eu não vou nem pensar. Eu só... Eu só vou subir. Vai ser bem facinho mesmo de subir, né? Eu espero... Espero que não... Nossa, menininha! Tá lá em cima. Ai, gente, vocês podem subir em cima das árvores também, sabe? Na pontinha das árvores. E aí, talvez você não morra, né? Mas eu prefiro aqui mesmo. Agora é só esperar, né? A próxima partida. Eu já sei que eu não tô morrendo. Então, vamos empurrar umas pessoas... Nossa, tá caindo dinheiro. Não, isso aqui não é dinheiro, né? A gente não consegue pegar. Não consegue. Triste. É, mas saiu um monte de moedas, né? Só que... Não consegue pegar. Ai, ó. Fiquei aqui... Cadê o meu nome? Ai, meu nome não apareceu. Mas eu vivi, olha. Acho que tá muito cheio, né? Então vai ter que demorar, né? Pra aparecer o meu nome. Eu acho que é isso. Tá, mas vamos esperar, né? Vamos esperar um pouco. Esperar, esperar, esperar. Aqui, a próxima partida. Agora... Vem aqui. Vem aqui. Pronto. Já é... Nossa. Meu Deus. Gente, quando eu sair daqui, eu volto com vocês. Novidade, gente. Eu morri. É que eu tava bugada e... Eu morri. Depois eu caí com tudo, né? E eu morri. Olha, ó. Dá pra ver, olha. Do outro lado, né? A gente consegue sair daqui? Não, não consegue. Mas a gente consegue ver. O que é essa menina? Ela tem uma arma. Eu acho que eu consigo pegar essa arma também, né? Vamos ver. Eu quero ir lá pegar. Eu só tô com um cachorro quente. Cachorro quente, o que que ele faz? Ah, não. Eu só consigo comer ele. Ah, o que que é isso? Não, não quero comprar nenhum item, não. Não quero comprar. Vai. Vamos esperar. Gente, eu vou esperar até a próxima partida. Ah, não, gente. Nem precisei, né? Já, já vem na próxima partida. Vamos esperar. Ai, meu Deus. Não, onde que sobe? Aqui, eu subi. Ainda bem que eu não... Demorei tanto, assim. Ai, meu Deus. Vai da bosta. Vai da bosta. Vai, gente. Eu vou morrer. Fiquei rolando aí. Na escada. Não, eu tô bem, né? Sou muito sonso. Aí, tô no final. Ai, aquela lá é maior. Mas tudo bem, tudo bem. Ah, nossa. É maiorzinho também, né? Ah, não. A gente é maior. Não, a gente não é maior. A gente é pior. Mas agora... Não, gente. Eu vou ficar aqui na pontinha, olha. Pra ver quem vai querer me empurrar. Ninguém, né? Será que dá pra empurrar as pessoas? Ah, que legal. Cadê o meu nome? Não, tá o meu nome. De novo. Então, gente. Vamos esperar. Essa vai ser a última partida da gente. Que é só três partidas. Essa vai ser a última partida. Então, vamos esperar. Eu espero que eu consiga dessa vez, né? Eu tô com três troféus. E vinte e seis. Din, din. Nossa, já começou a vir no água. Né? Nem deu tempo de esperar. Nossa, gente. Olha a porta ali. Não, morri. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal para me ajudar, né? Que eu sei que vocês gostaram do meu vídeo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.